Nós da Móvel Serra Hortense participamos mais uma vez do Projeto Comprador, é a terceira edição já que participamos. E é louvável essa iniciativa do Projeto Comprador, do Brazilian Furniture, com apoio da Bimóvel e da Apex. E nós nos sentimos sempre muito à vontade pela organização que tem. Nós chegamos para as reuniões e os clientes já estão a posto, esperando. E essa aproximação com clientes tão na mesa, com o jogo na mesa mesmo, com a iniciativa colocada e com a oportunidade de apresentar o produto e aproximar esse cliente de nós, fabricantes, é louvável. Nós temos de novo reuniões boas de aproximação e, como nas vezes anteriores, um começo de relacionamento que gera negócios.